No livro de Provérbios, capítulo 10, lá no versículo 31, está escrito A boca do justo produz sabedoria Nós vamos agora nos preparar para a oração da manhã E vamos usar a nossa boca para produzir sabedoria, para produzir bênçãos Vamos pedir a Deus que abençoe o seu dia Quero mandar o meu bom dia para você que faz parte aqui do nosso canal Que é um inscrito, que Deus abençoe o seu dia E você também que não é um inscrito, bom dia Aproveite agora, antes de começarmos a oração E clique no botão inscrever-se aqui do nosso canal Se inscreva, porque você será muito abençoado por Deus Ative também o sininho, todas as opções Para que você não perca nenhuma oração e mensagem Que nós colocarmos aqui no nosso canal Deixe o seu like como forma de agradecimento E compartilhe essa oração com aqueles que estão precisando de ajuda Vamos falar com Deus? Vamos pedir a bênção de Deus para mais esse dia O que é o nosso canal? Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus que nesse momento nós nos colocamos diante da tua santa e poderosa presença, porque temos mais um dia pela frente e precisamos do teu auxílio, precisamos da tua bênção, da tua misericórdia, precisamos da tua ajuda e do teu poder para enfrentar mais esse dia que temos pela frente, meu Deus nós não somos nada, somos totalmente dependentes do Senhor, precisamos desesperadamente da tua ajuda, da tua bênção, precisamos muito meu Pai que o Senhor venha nos dar forças, porque existem momentos em que a vontade é de parar com tudo, a vontade é de desistir, existem pessoas meu Pai que chega ao ponto de tanto sofrimento até de desistir de viver Senhor, pessoas que estão cansadas de serem humilhadas, pessoas que já não aguentam mais as dores que elas sentem no corpo, as enfermidades, a doença que elas têm, pessoas que não suportam mais ver a sua família, meu Pai sendo destruída e às vezes essas pessoas, elas perdem a vontade de viver, muitas caem na depressão, caem no abismo da angústia e de lá elas não saem mais, só sai através do teu poder, então venha ajudar essa pessoa meu Pai que está sendo perseguida pelos problemas, essa pessoa que tem chorado, que tem andado triste, que já não consegue mais sorrir, que já não consegue mais alegrar o coração, venha ajudá-la nesse dia meu Pai, venha ser o auxílio dessa pessoa, venha ser aquele que levanta essa pessoa, porque para cair não falta meu Pai, pessoas e problemas, mas para levantar é somente o Senhor, ó meu Pai amado e meu Deus, estende a tua mão e em nome de Jesus Cristo, atende a nossa oração, abençoa a todos os pedidos que estão aqui meu Pai nos comentários, venha visitar cada pessoa e abençoar cada pedido de oração, nós entregamos ao Senhor esse dia e te agradecemos meu Pai, te agradecemos de todo nosso coração, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém e graças a Deus, respira fundo e diga graças a Deus, Deus abençoe você, tenha um bom dia. Amém.